Segundo a polícia, o Edson Freitas Silva foi assassinado com cinco tiros. Três acertaram a cabeça dele. O homem assassinado com uma pistola era usuário de drogas e frequentava o Jardim Botânico. O local é usado por viciados por ser uma mata fechada e de fácil acesso, já que não tem cerca ou segurança. As polícias civil e militar estiveram no local para colher provas e informações, mas ainda não se sabe a motivação do crime e nem pistas do assassino.